Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Uma boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 13 de maio de 2022. E vamos ao destaque do dia. Governo entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra a cobrança de ICMS dos estados sobre o diesel. Eduardo Biagini. A Advocacia-Geral da União alega que estados comprariam lei que define a alíquota única do imposto para todo o país. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E você também vai ouvir hoje na voz do Brasil. Orientar agricultores sobre o uso mais eficiente de fertilizantes. Embrapa realiza série de encontros pelo país. Mariana Jungmann. O objetivo é ajudar a reduzir a quantidade de fertilizantes aplicados na lavoura brasileira. Anvisa autoriza a retomada do serviço de bordo em aviões. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brun. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A AGU, a Advocacia-Geral da União, entrou com uma ação hoje no Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão da forma como os estados estão cobrando ICMS que incide sobre o diesel. O jornalista Eduardo Biagini está aqui no estúdio da Voz do Brasil para conversar com a gente e explicar por que o governo federal alega que essa decisão atrapalha a redução do preço do combustível. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nasi. Ouvintes da Voz do Brasil. Em março deste ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que determina que a cobrança do ICMS dos combustíveis seja feita na fonte, ou seja, na refinaria ou no balcão de importação, quando vier do exterior, em alíquota única para todos os estados e o Distrito Federal. Assim, o ICMS é cobrado em apenas uma etapa da cadeia produtiva. Na época, o governo federal também decidiu zerar a cobrança de impostos federais sobre os combustíveis e a expectativa era que, na prática, isso representaria uma redução no preço. Mas depois que a lei foi aprovada, o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne representantes da área econômica de todos os estados e do Distrito Federal, se reuniu e estabeleceu a possibilidade dos estados aplicarem o chamado fator de equalização na cobrança do imposto. Na ação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o governo federal alega que a alíquota estabelecida ficou maior que a máxima que já era cobrada na época da aprovação da lei e que esse fator de equalização acaba mantendo a aplicação de alíquotas diferenciadas do ICMS em cada estado, o que contraria a lei aprovada em março. Agora, Eduardo, explica melhor para a gente o que seria esse fator de equalização. Vamos lá. O CONFAS estabeleceu uma alíquota única em R$ 0,99 por litro do diesel tipo A e em R$ 1,006 por litro do diesel tipo S10, o mais usado no país. Mas esse fator de equalização é uma espécie de desconto que cada estado pode aplicar sobre esse valor total quando recebe o combustível. O CONFAS criou uma tabela para determinar quanto de desconto cada estado pode aplicar. Assim, segundo a Advocacia Geral da União, os estados começam cobrando muito alto esse imposto e vão dando descontos diferenciados em cada local do país. Isso contraria a intenção da lei de estabelecer um preço único para o ICMS e reduzir o valor final do combustível. E o que a Advocacia Geral da União está pedindo ao STF, Eduardo? O pedido, Gabriela, é para suspender o efeito dessa decisão do CONFAS e que, no fim, ele seja considerado inconstitucional. E ainda que os estados e o Distrito Federal observem a evolução dos preços dos combustíveis na hora de estabelecer essa alíquota de ICMS, de modo que o peso proporcional do imposto não seja maior do que estava no momento da aprovação da lei. Só para se ter uma ideia, segundo a Petrobras, o ICMS corresponde, em média, a 15% do preço do diesel. Nasi? Obrigado, Eduardo Biagini, pelas informações ao vivo. O Brasil consumiu, no ano passado, 43 milhões de toneladas de fertilizantes. E quase 90% desses insumos vieram de outros países. Para reduzir a dependência, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está promovendo programas de capacitação para orientar produtores rurais no uso mais eficiente dos fertilizantes. A caravana Embrapa Ferti Brasil vai passar por 48 polos de produção agropecuária. As palestras da caravana Embrapa Ferti Brasil vão abordar temas como práticas e técnicas de correção, fertilização, semeadura e cultivo. Os participantes vão conhecer novas maneiras de definir as quantidades e tipos de adubos e as épocas e formas de adubação corretiva. E serão apresentadas fontes alternativas de nutrientes e novos processos industriais. Também fazem parte do programa as vantagens e limitações de plataformas digitais e tecnologias da agricultura de precisão. Segundo o coordenador da caravana, Sérgio Abud, o objetivo é ajudar a reduzir a quantidade de fertilizantes aplicados na lavoura brasileira. Hoje o mundo passa por um problema da logística do transporte dos fertilizantes, o problema da produção dos fertilizantes, e tem isso como um da origem desses problemas, o conflito armado que nós estamos tendo na Rússia e na Ucrânia, e nós temos problemas também de preço. Então isso afetou drasticamente o preço e a disponibilidade de fertilizantes. A nossa expectativa é que a gente consiga fazer uma economia de pelo menos 20% desses fertilizantes que o Brasil utiliza normalmente. Até o fim do ano, pesquisadores e analistas da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, vão visitar 48 polos de produção agropecuária em todas as regiões do país. Vão participar das palestras, técnicos de extensão rural, consultores, representantes de cooperativas, associações, sindicatos e produtores rurais. A expectativa é chegar a 10 mil participantes, que vão depois se tornar multiplicadores. O produtor rural Lúcio da Malha, que tem uma fazenda em Douradina, no Mato Grosso do Sul, participou da primeira rodada da caravana e fala sobre a importância de aperfeiçoar conhecimentos para economizar fertilizantes. Hoje nós estamos na era do conhecimento. Como nos últimos tempos houve um aumento significativo do custo de fertilizante, a redução com tecnologia, só que tecnologia permite isso, é muito significativo no meu custo de produção. Além do Mato Grosso do Sul, a caravana Embrapa Fert Brasil vai passar este mês por cidades de São Paulo. Em junho e julho, a caravana estará em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Para conhecer a programação completa e inscrever-se, basta consultar na internet o endereço embrapa.br barra caravana traço Embrapa. Reportagem Mariana Jungmann. E os agricultores devem ficar em alerta para a próxima semana. Uma forte massa de ar frio de origem polar deve atingir várias regiões do país a partir de domingo. O frio pode causar neve e geadas no sul e a temperatura mais baixa pode chegar até os estados de Rondônia e Acre. A Defesa Civil Nacional também recomenda a adoção de medidas de proteção para a população mais vulnerável, como pessoas em situação de rua. Uma massa de ar frio de origem polar deve avançar pelo sul a partir de domingo e influenciar as temperaturas no sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Segundo dados do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, na região sul devem ser registradas temperaturas negativas e geadas generalizadas, com possibilidade de neve entre segunda e terça-feira nas Serras Gaúcha e Catarinense. No sudeste, a previsão é de frio intenso a partir de segunda, em São Paulo, e no sul e sudoeste de Minas Gerais, com possibilidade de geada no estado até o dia 23 de maio. O mesmo deve ocorrer na região centro-oeste, que também tem previsão de geada para o Mato Grosso do Sul. No norte do país, as temperaturas devem atingir os estados do Acre e de Rondônia. Mamedes Luiz Melo, do Instituto Nacional de Meteorologia, falou sobre a expectativa para os próximos dias. Praticamente nenhum estado deve escapar dessa atuação dessa massa de ar polar. Tanto que, claro, que se espera nesses lugares mais altos, lá da Serra Gaúcha e Catarinense, uma temperatura bem negativa. A gente está esperando que ela seja menor do que em ou em torno de menos 5 graus. Claro que com algumas chances de ela ser maior. E também a gente está prevendo chuvas com grandes volumes, com todo aquele pacote que vem com trovoada, rajada de vento, e também possibilidade muito alta de queda de granizo, especialmente ali para a região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, não está descartado, especialmente no início dessa semana, agora do dia 16. A Defesa Civil Nacional recomenda que as defesas civis estaduais e municipais adotem iniciativas de preparação e reforcem a divulgação de informações para alertar a sociedade sobre medidas de autoproteção. O coordenador-geral de gerenciamento de desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Chinó, destacou que o período exige uma atenção especial com a população mais vulnerável, como enfermos, moradores de rua, idosos e crianças. As recomendações são a gente manter-se bem agasalhado, manter-se em locais protegidos, evitar locais de grande circulação, locais fechados, que podem ser potencializadores de transmissão de doenças virais nessa época do ano, além de manter-se bastante hidratado. Essas são as principais recomendações. Além delas, a gente sempre destaca, pelo menos nas áreas mais frias, a atenção também aos animais de estimação, deixá-los em um local protegido, um local quente, principalmente no período naturo. A previsão de tempo e os avisos são divulgados diariamente no portal do IMET, aplicativo e redes sociais do Instituto Nacional de Meteorologia. Reportagem, Luciana Vasconcelos. A alimentação em aviões vai poder ser retomada a partir do dia 22 de maio. Isso, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, revogou essa e outras restrições que estavam em vigor por medida de segurança em razão da pandemia. Além da retomada do chamado serviço de bordo, as companhias aéreas também poderão voltar a ocupar todos os lugares das aeronaves e fazer os procedimentos de limpeza ainda com passageiros no avião. No entanto, o uso de máscaras ao longo da viagem continua obrigatório e a orientação é de que a alimentação deve ser feita no menor tempo possível. De acordo com a agência, o relaxamento das medidas restritivas foi possível graças aos altos índices de vacinação da população, a redução dos números de infectados e ao encerramento da emergência em saúde pública de importância nacional decretada por causa da pandemia. Mais de 3,8 milhões de trabalhadores nascidos em maio recebem amanhã um pagamento do saque extraordinário do FGTS. O valor do saque é de até mil reais por trabalhador e leva em conta a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. Os beneficiários podem movimentar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem. É possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR Code nas maquininhas. O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco. É possível ainda realizar transações por meio do PIX, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. Em todo o calendário que segue até 15 de junho, vão ser liberados cerca de 30 bilhões de reais para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores. Luz, câmera, ação. Cinemateca brasileira reabre para visitação do público. E no clima de sexta-feira 13, você vai ouvir daqui a pouco que a programação inclui mostra de filmes do mestre do terror do país. Duplicação de rodovias, geração de novos empregos, redução de impostos. Se tem a ver com o seu dia a dia, está lá no Saiba Tudo, um novo site que te deixa bem informado sobre todas as ações do governo federal. Segurança, educação, saúde, economia, tudo isso e muito mais num só lugar, para deixar você por dentro. É mais que um portal, é o Saiba Tudo. Acesse gov.br barra saiba tudo. Governo Federal. Defesa do Brasil. Mais segurança e conforto para motoristas e moradores de 12 municípios do Rio Grande do Sul. As obras de duplicação da BR-116 no estado contam com o trabalho de engenharia das Forças Armadas. Considerada uma das principais rodovias do Brasil, a BR-116 começa no estado do Ceará e termina no Rio Grande do Sul. São 4.500 quilômetros de extensão que cortam nove estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 210 quilômetros da rodovia estão sendo duplicados, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Deste trecho, cerca de 50 quilômetros da obra, entre as cidades de Guaíba e Tapes, estão sob a responsabilidade da Engenharia do Exército, que já concluiu mais de 75% do total dos serviços previstos. Nesta segunda-feira, foi entregue à comunidade do Centro-Sul Gaúcho o viaduto do quilômetro 319 da BR-116, em Barra do Ribeiro, construído pela Força Terrestre. O diretor de obras de cooperação, general Rogério Cetrim de Siqueira, detalha as atividades executadas pelo Exército ao longo da rodovia. Um trabalho de terraplanagem, uma parte de pavimentação em material pétreo, em material primário, depois a pavimentação asfáltica. E ainda assim, dentro disso, a gente consegue produzir a brita que é utilizada no próprio asfalto e nos dispositivos de drenagem. A usinagem do próprio asfalto também é feita pelo próprio batalhão. Então, além de toda a parte associada a laboratório, ou seja, ensaios de qualidade e também a parte de topografia. Estão envolvidos nas atividades de pavimentação asfáltica da duplicação da BR-116, engenheiros militares, oficiais e soldados do Exército. Para execução, o DENIT disponibilizou à Força Terrestre o valor de 209 milhões de reais. Reportagem, Lani Barreto. O Ministério da Saúde vai manter o imunizante da Janssen contra a Covid-19 no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinas, o PNO. Em nota técnica, o Ministério informou que a decisão é pautada pela orientação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que concedeu registro definitivo e recomendou o uso da Janssen. Em abril, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta, sugerindo a suspensão do uso dessa vacina após suspeitas de problemas relacionados a ela. No entanto, após revisão de estudos científicos, o alerta foi retirado e a vacina foi considerada segura e eficaz para uso, tanto pelas autoridades de saúde internacionais quanto pela Anvisa no Brasil. Até o momento, mais de 487 milhões de doses de vacina da Covid-19, produzidas por diversos laboratórios, foram distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. 92% dos brasileiros acima de 12 anos já receberam a primeira dose e 87% receberam a segunda dose ou dose única da vacina. E o acesso ao cartão de vacina da Covid-19 por meio do aplicativo ConnectSUS vai se tornar mais fácil? É que o aplicativo agora permite baixar o cartão no próprio aparelho celular. Com isso, o cartão de vacinação pode ser acessado mesmo estando offline, sem internet. O ConnectSUS pode ser encontrado para ser baixado de graça nas lojas virtuais de aplicativos para celular. E o Ministério da Saúde lançou a estratégia de buscativa de casos de ranceníase. Mais de 5 mil profissionais, como agentes comunitários de saúde, vão ser capacitados em diagnóstico, tratamento e uso do teste rápido para detectar a doença. O Brasil é o primeiro país no mundo a ofertar testes de apoio diagnóstico da ranceníase para atenção à saúde. A busca ativa por novos casos de ranceníase ocorrerá em 78 municípios que foram considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. De 2011 a 2020, foram diagnosticados cerca de 284 mil casos de ranceníase no Brasil. 214 anos de história. A imprensa nacional, órgão do governo brasileiro responsável pela publicação do Diário Oficial da União, faz aniversário hoje. E é pelo Diário Oficial que os brasileiros têm acesso às ações e atos realizados pelos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. A história da imprensa nacional se confunde com a chegada da família real ao Brasil e atravessou mais de dois séculos, garantindo informação aos brasileiros. E a imprensa nacional segue se reinventando e acompanhando as novas tecnologias. Fechando a semana de comemorações, foi entregue hoje o diploma Amigo da Imprensa Nacional, a personalidades que contribuem com a instituição. A imprensa nacional foi fundada em 13 de maio de 1808 e marcou a história brasileira. As atividades tiveram início com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. O diretor do Museu da Imprensa, Rubens Cavalcante, conta mais sobre essa história. Foi criada na Rua do Passeio número 44, para imprimir os primeiros atos da corte portuguesa no Brasil, os primeiros livros e os primeiros jornais. Décadas depois, em 1862, o Império lançou a primeira edição do Diário Oficial da União, que até hoje é o principal produto da imprensa nacional. Nele são publicados todos os atos do governo federal, informações que impactam diretamente a vida do cidadão. E o Dow, como é conhecido, não parou no tempo, como explica o diretor da imprensa nacional, Heldo de Souza. Em 2017, o Diário Oficial da União passou a circular exclusivamente em formato digital, proporcionando uma grande economia de papel, além de trazer facilidade de acesso para os seus usuários. No ano de 2019, foi lançado o novo portal da internet e o aplicativo do Dow, com modernidade e facilidade para pesquisa pela sociedade. A imprensa nacional teve uma semana com vários eventos comemorativos. E nesta sexta-feira, foi realizada a cerimônia de entrega do diploma Amigo da Imprensa Nacional. O diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação, EBC, Glenn Valente, foi um dos agraciados. A EBC reúne canais de TV, rádio e agência de notícias e também é responsável pela produção da Voz do Brasil, do Poder Executivo. Glenn Valente disse que recebeu a honraria representando todos os funcionários da EBC. E comentou a importância da imprensa nacional e de seus mais de dois séculos de existência. Isso significa que a gente está contribuindo, a gente contribui em algum momento para esses 214 anos. Eu acho que celebrar 214 anos é um marco. A gente está agora no ano do bicentenário, ou seja, a imprensa nacional participa e participou do desenvolvimento do Brasil. E a gente, a EBC, estamos contribuindo há um pouquinho menos de tempo, mas sempre contribuindo. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Célio Faria Júnior, também recebeu a honraria e ressaltou a importância do Diário Oficial para a transparência dos atos públicos. A importância para a população é a transparência das informações da atuação dos entes públicos perante a sociedade. Todo cidadão tem acesso ao Diário Oficial da União através da internet. Toda a história da imprensa nacional pode ser conhecida no Museu da Instituição, que fica no Distrito Federal. As visitas acontecem durante a semana em horário comercial. Todas as informações sobre a imprensa nacional estão no site in.gov.br. Reportagem, Cleide Lopes. Ela está de volta. Com o maior acervo audiovisual da América do Sul, a Cinemateca Brasileira em São Paulo está sendo reaberta ao público. E no clima de sexta-feira 13, a entidade homenageia o cineasta José Mujica Marins, o Zé do Caixão, considerado mestre do terror brasileiro. Ligada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, a Cinemateca Brasileira estava fechada desde 2020. Aproveitando a sexta-feira 13, a Cinemateca Brasileira reabre com uma amostra de filmes que homenageia o cineasta José Mujica Marins, o criador do Zé do Caixão, falecido em 2020. O que é o sangue? É a razão da existência. Inaugurada na década de 1950, por meio do Clube de Cinema de São Paulo, a Cinemateca passou por acidentes e crises em sua história. Mais recentemente, em 2016, um incêndio afetou um galpão da entidade, destruindo cerca de mil rolos de filmes. Em 2020, uma enchente alagou o prédio da Cinemateca na Zona Oeste de São Paulo. No mesmo ano, o prédio principal foi fechado ao público. Em julho do ano passado, mais um incêndio. Desta vez, no galpão da Zona Oeste da cidade, destruiu parte do acervo. A nova gestão do espaço afirma que ainda vai levar alguns anos para retomar completamente a entidade. Mas a diretora técnica da Cinemateca, Gabriela Queiroz, garante que o espaço está pronto para receber o público. A gente vem trabalhando para sanear os principais problemas e, finalmente, agora, reabrir a Cinemateca ao público. Devolvê-la para a sociedade civil, devolvê-la para a comunidade. Os números comprovam a grandiosidade da Cinemateca brasileira, o maior arquivo de filmes da América do Sul. Toda a estrutura tem cerca de 23 mil metros quadrados, que abrigam, em média, 200 mil rolos e 40 mil títulos, entre filmes, novelas, fotografias, telejornais. Tudo isso para preservar nossa história, memória e identidade, ressalta a diretora técnica. Para a gente, é muito importante estar aqui de volta e trabalhar de novo para devolver a instituição para a sociedade. É imensurável o valor desse patrimônio que está aqui. No fim de semana, a Cinemateca vai permanecer aberta ao público com a mostra de filmes de Zé do Caixão. Mas uma programação de atividades culturais já está confirmada para as próximas semanas, como a Semana ABC 2022, a partir do dia 25 de maio, que promove mesas e debates sobre o audiovisual e tecnologia. Reportagem, Júlia Ballarini. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana. Uma boa noite para você e até segunda. Governo Federal. Pátria amada. Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Pedido de vista suspende no STF julgamento sobre eleição em Alagoas, mas não impede a realização da votação no próximo domingo. STJ decide que juiz que se sentiu ofendido por advogada não será idealizado. Ministério Público denuncia quatro pessoas por trabalho escravo doméstico. Boa noite, eu sou Arianna Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal suspende julgamento sobre eleição indireta para o governo do estado de Alagoas. Em julgamento no plenário virtual do STF, o ministro Nunes Marques pediu mais tempo para analisar o processo. Entretanto, o pleito está mantido. Repórter Neto Costa. No caso, o cargo de governador ficou vago com a desincompatibilização para as eleições de outubro. O plenário virtual estava julgando se mantinha decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que determinou a reabertura do prazo de inscrição de candidatos com registro de chapas únicas. O ministro Nunes Marques pediu vista para analisar a questão sob a ótica do modelo de votação, uma vez que, segundo ele, o STF tem precedentes pela realização da eleição fechada e não aberta. Por isso, na avaliação do ministro, o pedido de vista tem o objetivo de pacificar entendimento para casos futuros, não apenas neste específico de Alagoas. O pedido de vista não impede a realização da eleição, marcada para o próximo domingo, dia 15 de maio. Juiz que alegou ter sido ofendido por advogada em peça de recurso não será inerezado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. O juiz alegou ter sido ofendido pela advogada com expressões deselegantes e jocosas contra ele em peça processual, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou improcedente o pedido de indenização. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial do juiz. O relator-ministro Paulo de Tarso Sanseverino apontou que a imunidade profissional do advogado é instrumento jurídico para assegurar a boa defesa do representado, judicial e extrajudicialmente, mas tal imunidade não impede que o advogado seja responsabilizado pelos atos no âmbito civil. E, nesse caso, o dano moral não foi comprovado. No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região determinou que o Conselho Regional de Medicina interrompa procedimento disciplinar contra um médico. No caso, o Conselho instaurou dois processos para apurar as atividades extra-profissionais do médico, que é influenciador digital. O autor da ação alegou que, além da apuração não estar dentro das atribuições e competências do órgão de classe, ele não teve direito à ampla defesa e ao contraditório. Conforme a decisão, o médico deve ser assegurado o direito à liberdade de expressão para opinar publicamente a respeito de qualquer assunto. O Ministério Público Federal denunciou um casal e duas filhas pelos crimes de redução de trabalhador à condição análoga à de escravo. A vítima de trabalho escravo doméstico foi resgatada após ficar 15 anos como empregada de uma família em Minas Gerais. A vítima foi resgatada em novembro de 2020 na cidade de Patos de Minas após denúncias de vizinhos que ouviram os pedidos de socorro. Durante o período, ela nunca recebeu qualquer tipo de pagamento pelos serviços, além de ter tido suprimidos direitos fundamentais da pessoa humana, como alimentação, saúde, higiene, educação, lazer, entre outros. De acordo com a denúncia, os empregadores ainda se apropriaram de todos os recursos previdenciários que a vítima recebia. Assim, os acusados também responderão por violência doméstica e roubo perante a Justiça Federal. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve multa de 30 mil reais imposta pelo Procon a uma empresa de eventos que criou moeda fictícia em um festival. A empresa organizou um evento em que os consumidores adquiriam alimentos e bebidas por meio do uso de pulseiras com chips, que substituíram a moeda corrente real por uma fictícia. Cada unidade correspondia a 3 reais e 75 centavos. Dessa forma, o consumidor era obrigado a realizar conversões de valores para calcular o real valor dos produtos. Além disso, a empresa estabeleceu taxa de reembolso para devolução das quantias não utilizadas pelos consumidores. Segundo a decisão, as práticas violaram o Código de Defesa do Consumidor. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Rádio Justiça. Boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão Especial sobre Tragédia em Petrópolis apresenta relatório final. Presidente do Senado defende aprovação de reforma tributária ainda neste ano. Em Boa Vista, a comissão constata falta de estrutura para a proteção do povo Yanomami. Boa noite. Boa noite. A comissão que avaliou a tragédia em Petrópolis aprovou o relatório final com sugestões para evitar desastres semelhantes. Entre as recomendações estão políticas habitacionais, de prevenção e de saúde mental, além de medidas de fiscalização mais rígidas. A reportagem é de Yara Farias Borges. Para evitar tragédias como a que aconteceu em Petrópolis em 15 de fevereiro, que deixou mais de 200 mortos e inúmeros desabrigados, o relatório do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, recomenda à Prefeitura ações como a reconstrução das áreas atingidas e um plano de monitoramento e drenagem. Também reforça a necessidade de fiscalização para impedir construção em áreas de risco. Portinho sugere ao governo federal a suspensão da cobrança de tributos e ao Estado Fluminense recursos para a reconstrução e conclusão de obras. Já ao Legislativo, o relatório sugere, por exemplo, a regulamentação da locação social que utiliza imóveis ociosos e a concessão de benefícios como o de calamidade pública. Portinho disse que o relatório guiará ações em todas as cidades. Nosso relatório não é só para Petrópolis. Dizem respeito a outras cidades, outros estados do nosso país. Muitas das nossas recomendações podem contribuir para que tragédia em proporção igual, ainda que seja um desastre natural, não safe tantas vidas, não destruam tantas famílias. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou a sanção da lei que abriu crédito suplementar para destravar recursos que vão garantir o financiamento de produtores rurais de todo o país. Segundo ele, serão R$ 867 milhões. No caso do Rio Grande do Sul, o dinheiro vai beneficiar quem cultiva trigo e facilitar o pagamento de máquinas agrícolas compradas em feiras e exposições. Reis lembrou que os suinocultores também serão atendidos pelos recursos, graças a uma resolução do Conselho Monetário Nacional. O momento de dificuldade que passa hoje os suinocultores, em função do alto preço do milho, dos insumos, essa resolução, esse financiamento com prazo de dois anos, que vai ajudar os suinocultores brasileiros independentes, que não são as grandes empresas. A Comissão de Meio Ambiente quer acabar com produtos obtidos por meio de método de alimentação forçada de animais. Um projeto aprovado na comissão proíbe a produção e a comercialização do foie gras resultado do acúmulo de gordura nos fígados de patos ou gansos. Reportagem de Bruno Lourenço. O autor do projeto, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, considera que o foie gras e outros produtos obtidos por meio da alimentação forçada de animais estão na contramão da tendência mundial de ampliação dos direitos, garantia de bem-estar e mitigação de maus-tratos a animais. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT da Bahia, elogiou a iniciativa. Eu acho uma evolução nossa, realmente, todo mundo ouve falar e o foie gras, em tese, é uma delícia, mas, na minha opinião, vindo de um profundo sofrimento do animal, quase uma tortura, você enfiar um tubo no animal e ficar enchendo de comida, realmente é um absurdo. Quem descumprir essa determinação poderá pegar a detenção de três meses a um ano e pagar multa, penas previstas na Lei de Crimes Ambientais. O presidente do Senado reafirmou a necessidade de votação da reforma tributária. Segundo ele, o ideal seria que a proposta fosse aprovada ainda neste ano. O texto sob análise do Senado precisa ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir para o plenário. A reportagem é de Pedro Pinser. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a imediata votação da reforma tributária. Ele considera que a proposta que simplifica o pagamento de impostos pode ser importante aliada para conter a disparada dos preços dos combustíveis. Apesar do ano eleitoral, Rodrigo Pacheco defende que o Senado se posicione. O conceito, os parâmetros, os preceitos dessa PEC 110 são parâmetros adequados e eu considero que o Senado tem que cumprir essa missão. De acordo com Pacheco, a possível aprovação da reforma pode ser favorável para as exportações brasileiras. Nós temos que fazer, vai ser uma sinalização também muito positiva para o setor produtivo, para a comunidade internacional, para a OCDE. Então, eu considero que é uma medida que é uma perspectiva de ganha-ganha para o Brasil, essa reforma tributária. O relatório do senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, já foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça. E durante um congresso de magistrados em Salvador, o presidente do Senado voltou a defender a democracia e o respeito às instituições. Rodrigo Pacheco ainda voltou a criticar ataques à democracia, considerados por ele populistas e demagógicos. A reportagem é de Érica Christian. Durante discurso no 24º Congresso Brasileiro de Magistrados, em Salvador, na Bahia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a condenar ataques à democracia. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco declarou que o poder executivo, no lugar de apartar, dividir, deveria unir a população. É difícil pensar que em pleno ano de 2022, com todos os problemas que temos no país, ainda precisamos ter a energia necessária para defender a democracia, que já está assimilada na sociedade, que, na verdade, deveria ser uma defesa de todos, sem exceção. Rodrigo Pacheco declarou que o Congresso Nacional está ao lado do Poder Judiciário para combater o populismo, a demagogia e a covardia. Esse ambiente que nós estamos hoje, de certa instabilidade, de ataques antidemocráticos, de arroubos que parecem popular para um determinado grupo, mas que, na verdade, são atentados muito nocivos à sociedade brasileira, nós temos uma obrigação da união, do respeito. O relatório sobre a diligência em Roraima deverá expor as violações aos direitos dos povos Yanomami e exigir a estruturação dos órgãos locais de proteção aos indígenas e ao meio ambiente. Foi o que declarou o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa. Senadores e deputados que participam da visita criticaram a falta de fiscalização do governo nas terras indígenas. Repórter Janaína Araújo. A comitiva de parlamentares que está em Roraima para apurar denúncias de violência contra o Yanomami esteve reunida com representantes de diversos órgãos federais e estaduais. Segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Direitos Humanos, o relato é de que há milhares de garimpeiros em terras indígenas e estrutura para apoio à atividade, o que contrasta com declarações do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Nós vimos o vice-presidente da República dizer que não há 20 mil garimpeiros, nem 30 mil, fala-se de 3 mil. Nós ouvimos o Ministério Público, a Defensoria Pública, o IBAMA, diversas instituições que falaram de uma dimensão muito maior do que essa, de 3 mil garimpeiros. Mais do que isso, a estrutura que está montada para dar sustentação ao garimpe, envolve muito mais gente. Porém, independentemente de serem 30 mil ou 3 mil, a função e o papel do governo federal é garantir que essas terras sejam respeitáveis. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que a Comissão de Parlamentares vai pedir a reestruturação dos órgãos locais de proteção aos indígenas e ao meio ambiente, além de exigir que o governo federal aumente as ações de saúde e de fiscalização no Estado. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, enfatizou a falta de autonomia para a solução dos problemas de forma local e a omissão do governo federal. Com trabalhos técnicos de Erick Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. O Tribunal de Contas da União lançou o relatório Conclusões Técnicas dos Trabalhos Realizados na Gestão Tributária Federal. O documento traz uma análise dos dados mais relevantes colhidos nas auditorias feitas pelo TCU em órgãos fazendários federais, como a Receita Federal do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministério da Economia. O objetivo do relatório é contribuir com o debate em torno da reforma tributária em tramitação no Parlamento. O Brasil possui mais de 377 mil normas tributárias editadas desde a promulgação da Constituição Federal. Para se ter uma ideia, os valores gerais do contencioso tributário em 2019 eram superiores a 135 bilhões de reais. Acesse o portal do TCU e veja a íntegra do relatório. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal. Câmara dos Deputados. Parlamentares visitam Roraima para investigar situação de reserva e anomame. Câmara cria campanhas de prevenção de doenças que afetam meninos e meninas de até 15 anos. Plenário permite uso de fundo para financiar plano de saúde de policiais federais. Boa noite. Os deputados aprovaram o uso do Fundo de Operações da Polícia Federal para o pagamento de despesas de policiais em serviço, plano de saúde e horas em disponibilidade. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que autoriza o uso de 50% do fundo para o aparelhamento e a operacionalização das atividades FIM da Polícia Federal, ou Funapol, para o pagamento de despesas e benefícios para os policiais federais. Entre os benefícios que poderão ser custeados pelo Funapol estão as despesas com transporte, hospedagem e alimentação de servidores em missão, plano de saúde dos policiais e para o pagamento de policial que estiver de prontidão depois de cumprida sua jornada de trabalho. A medida provisória original não previa o uso do Funapol para o pagamento das horas em que o policial estiver de prontidão, à espera de ser chamado, e limitava em 30% a possibilidade de o fundo ser usado para custear planos de saúde e despesas com transporte, hospedagem e alimentação de servidores em serviço. As alterações foram feitas pelo relator, deputado Aluísio Mendes, do PSC do Maranhão, e aprovadas por ampla maioria do plenário, de maneira simbólica, com voto contrário apenas dos deputados do Novo. Para o líder do partido, deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, as alterações desvirtuam o objetivo do Funapol. Não é por conta do nosso respeito à categoria que nós podemos ser favoráveis a uma medida provisória que faz um desvio da finalidade do Funapol. O Funapol não foi criado para custear plano de saúde e que também insere através do Funapol uma gratificação, uma indenização aos servidores que, a nosso ver, não deveria também estar acontecendo, especialmente nesse momento de dificuldade fiscal do país. De acordo com as justificativas do governo para a edição da MP, um dos objetivos do uso do Funapol para o custeio do plano de saúde dos policiais é evitar a redução de pessoal em função de afastamentos por doença. E, também de acordo com o governo, a flexibilização do uso do fundo não tem impacto no orçamento e afeta apenas a aplicação das receitas do fundo. A medida provisória foi aprovada, inclusive, com os votos dos partidos da oposição. Para a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, a ampliação das possibilidades de uso do Funapol é uma maneira de financiar as atividades da Polícia Federal. E aqui estabelece que, sim, se pode pagar transporte, se pode pagar alojamento, se pode pagar alimentações, porque todas essas despesas são inerentes à atividade a ser desenvolvida. Então, portanto, por que não pagar? Por que não pagar, através deste fundo, as atividades que são fundamentais para que a Polícia Federal possa exercer a sua própria função? O texto aprovado pela Câmara estabelece que o Ministério da Justiça vai definir os critérios e o valor máximo do pagamento do servidor em disponibilidade, benefício que estará isento do pagamento de imposto de renda, não será incorporado ao salário e não poderá ser usado como base de cálculo para qualquer outro benefício, inclusive a aposentadoria. O relator, deputado Aluísio Mendes, que é policial federal, diz que a medida provisória corrige uma injustiça. Essa medida provisória, a aprovação dela, resgata uma grande injustiça com relação aos servidores da Polícia Federal, que, pasmem, não tinham um plano de saúde para cuidar da saúde dos policiais. Essa medida provisória resgata essa dívida antiga e, mais do que isso, passará a remunerar aqueles que voluntariamente dedicavam a sua folga ao trabalho policial sem serem remunerados. A medida provisória que autoriza o uso de metade dos recursos do Funapol para o pagamento de despesas e benefícios para os policiais federais seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Heitor Freire, do União do Ceará, está preocupado com declarações de Lula contra os clubes de tiro do país. O deputado acredita que o ex-presidente desconhece a burocracia pela qual os caçadores, atiradores e colecionadores, os caques, passam para possuir armas. Heitor Freire alega que inúmeras famílias tiram seu sustento dos clubes de tiro. E lembra que o tiro esportivo foi a modalidade na qual o Brasil conquistou sua primeira medalha olímpica. Para o deputado, o atirador desportista é muito bem preparado, pois precisa apresentar aptidão psicológica e não pode ter nenhum inquérito policial aberto em seu nome. Trabalho Jones Moura, do PSD, reitera que está cobrando dos municípios do Rio de Janeiro o cumprimento da lei que beneficia servidores da saúde e da segurança pelo trabalho durante a pandemia. A lei, sancionada em março, determina que os servidores contem com o período de maio de 2020 a dezembro de 2021 para a aquisição de direitos relacionados ao tempo de serviço. Jones Moura também lamenta a morte de Rodrigo Santos Soares, que atuava como guarda municipal no município de São Gonçalo. Segundo o deputado, a suspeita é de que Rodrigo tenha sido assassinado em represália pelo trabalho contra o tráfico de drogas na região. Célio Moura, do PT do Tocantins, defende melhores salários e o aprimoramento das condições laborais no país, além da luta contra a precarização das relações trabalhistas. Célio Moura destaca ainda a necessidade de pagamento de salários justos e a ampliação dos benefícios sociais. Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende a derrubada dos vetos à nova lei de incentivo à reciclagem. Segundo o deputado, os vetos impedem a dedução do imposto de renda para o apoio a projetos relacionados ao setor e a criação do Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem, o Favor Recicle. Segundo Carlos Gomes, o fundo permite a aquisição de prensa e maquinário para, por exemplo, transformar garrafas PET em flocos, agregando valor e renda a catadores, separadores e cooperativas de reciclagem. Ele ressalta a importância da iniciativa para melhorar os índices de reaproveitamento e reutilização de materiais no país. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, manifesta apoio à PEC que revoga a emenda do teto de gastos que congelou os investimentos públicos por 20 anos. Se não for possível reverter a emenda na sua totalidade, o deputado defende que, pelo menos, as áreas de saúde, educação e assistência social sejam poupadas das limitações. Pedro Kizai acredita que, com a aprovação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, é possível colocar novamente a saúde como prioridade no país. O deputado também pede que os colegas deem atenção aos projetos que destinem recursos aos hospitais e fortaleçam o SUS. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, acusa o governo federal de não ser capaz de controlar a inflação do país. Ele explica que, desde 1995, o índice inflacionário não alcança patamares tão altos. Segundo Marcon, um índice que, nos últimos 12 meses, chegou a 10% é puxado principalmente pelos preços dos combustíveis, dos materiais de construção e dos medicamentos. Fernanda Melchiona, do PSOL, destaca que o Rio Grande do Sul iniciou o ano sendo afetado pela seca mais severa dos últimos 70 anos. Agora, o Estado tem sido castigado pelas enchentes. Ela cobra do governo federal apoio efetivo às prefeituras e suporte às famílias gaúchas. Fernanda Melchiona enfatiza que os mais afetados pelas intempéries são sempre os mais carentes, que moram em regiões de risco. Para a deputada, grande parte das tragédias poderia ser evitada com a adoção de uma política habitacional voltada para atender essas famílias. Beto Faro, do PT, parabeniza o governo do Pará pela inauguração da 4ª Usina da Paz no bairro do Bengui, em Belém. De acordo com o parlamentar, o objetivo da obra é fortalecer a comunidade local, resgatar a cidadania e reduzir a violência por meio da transformação social. Beto Faro argumenta que, por ter sido construída em um bairro de periferia, a obra é capaz de levar muitas oportunidades aos moradores da região, como qualificação profissional e acesso a projetos sociais. Valmir Assunção, do PT da Bahia, protesta contra o não cumprimento da Lei Assis Carvalho. Ele lembra que a lei, aprovada pelo Congresso para socorrer os pequenos produtores que tiveram suas atividades prejudicadas pela pandemia de covid-19, foi promulgada há mais de quatro meses. Valmir Assunção reclama da falta de apoio do governo Bolsonaro à agricultura brasileira. Para o deputado, é hora do parlamento reagir contra o descaso e socorrer 20 milhões de pessoas que passam fome no país. Da Vitória, do PP, cobra da Agência Nacional de Transportes Terrestres o cumprimento do cronograma de duplicação da BR-101, especialmente na região norte do Espírito Santo. O parlamentar critica o aumento do pedágio em sete praças, sem que a concessionária Eco-101 devolva aos cidadãos capixabas as benfeitorias aguardadas. Da Vitória, ressalta que a empresa administra quase 500 quilômetros de rodovias no Espírito Santo. E no trecho norte da BR-101, foram registrados mais de 700 dos 847 acidentes de trânsito que já aconteceram em 2022. Para ele, não dá para esperar mais pela duplicação da estrada às custas de vidas. Saúde! Merlong Solano, do PT do Piauí, afirma que os deputados precisam se debruçar na aprovação de medidas importantes para sustentar a saúde do país e também prover o equilíbrio financeiro dos estados e dos municípios. Entre as medidas citadas, o deputado destaca a correção da tabela do SUS, que, segundo ele, está defasada há 15 anos. Merlong Solano também apoia a proposta de emenda à Constituição que proíbe a União de criar despesas aos demais entes federativos, sem prever a transferência de recursos para o seu custeio. O deputado diz que a proposta conta com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios. Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 619-9978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. A Câmara aprovou a adoção de campanhas de prevenção de doenças que afetam meninos e meninas de até 15 anos. O repórter Antônio Vital tem os detalhes. Deputados e deputadas aprovaram projetos que instituem campanhas de prevenção de doenças que atingem meninos e meninas com idade de até 15 anos, semelhantes às campanhas já previstas em lei e incorporadas ao calendário, mas voltadas para o público adulto, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. O Outubrinho Rosa e o Novembro Azul, como foram chamadas as campanhas direcionadas respectivamente para as meninas e meninos, vão ter a mesma função. Esclarecer pais e adolescentes a respeito das doenças mais comuns nessa idade e maneiras de preveni-las. O Outubrinho Rosa terá como foco as meninas, a envolver a prevenção de condições como nódulos mamários, dores pélvicas e sangramentos e lesões genitais, que podem ser diagnosticadas e tratadas precocemente. Também vai prever campanhas de conscientização sobre hábitos saudáveis e vacinação contra o HPV. Já o Novembro Azul, direcionado aos meninos, vai promover esclarecimentos sobre problemas como fimose, hernia inguinal, distopia testicular, disfunção urinária e varicocele. E, assim como a campanha voltada para as meninas, também vai conscientizar adolescentes e famílias sobre a importância da vacina contra o HPV, vírus transmitido sexualmente que pode causar câncer de colo de útero nas mulheres. As duas campanhas foram sugeridas ao autor da proposta, deputado doutor Zacarias Kalil, do União de Goiás, pela Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Ele dá exemplo de casos que podem ser prevenidos, com uma campanha de esclarecimento voltada para a população e também para a comunidade médica. Nós chamamos a atenção para várias patologias que podem acontecer, nessas crianças. Por exemplo, uma criança que tem um testículo em uma posição errada, ele pode se tornar um adulto infértil, ele pode ter um câncer de testículo. Nas meninas, por exemplo, nódulos mamários, ovário policístico, corrimento vaginal, eu já operei criança que apresentava um abdômen agudo, inflamatório, infeccioso, e era decorrente de um problema de higiene local. Além do esclarecimento da população, as duas campanhas prevêm a capacitação dos gestores do Sistema Único de Saúde e a formação e capacitação do pessoal de saúde que lida com o público adolescente. O projeto do Outubrinho Rosa teve como relator a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. O do Novembrinho Azul foi relatado pela deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas. As duas deram parecer favorável às propostas que seguiram para a análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica o investidor húngaro-americano Jorge Soros por financiar a criação de uma organização que, na avaliação do deputado, visa apenas difamar o governo federal no exterior e promover no Brasil ideias estranhas à cultura, às tradições e à forma de fazer política no país. General Girão também repudia manifestações de artistas brasileiros e estrangeiros, como o ator Leonardo DiCaprio, que, segundo ele, tentam interferir na política nacional e desestabilizar o país. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, entende que o direito à liberdade de expressão é um dos mais importantes para o cidadão e para a democracia. O deputado elogia o presidente Bolsonaro por lutar para garantir o direito constitucional à população. Na visão de Coronel Crisóstomo, nenhum tribunal pode tirar a liberdade de expressão de um cidadão, especialmente de um parlamentar, que representa uma parcela da sociedade. Para ele, calar um congressista é o mesmo que retirar o poder de fala de uma parte da população. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, parabeniza a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, pela divulgação de carta, que, segundo ele, propõe uma profunda reflexão sobre o quadro que o Brasil atravessa. Helder Salomão afirma que o país caminha para o caos econômico e social e acrescenta que é preciso chamar a atenção para as ameaças à democracia que o país vem sofrendo. Direitos Humanos Representantes da Comissão Externa da Câmara estiveram em Roraima para investigar a situação de povos Yanomami na região e fizeram um alerta em relação à necessidade de presença do poder público no Estado. A matéria é de Cláudio Ferreira. Deputados e senadores que foram a Roraima apurar denúncias de violações de direitos dos povos Yanomami pedem ações imediatas para conter o garimpo ilegal na região e reivindicam mais estrutura aos órgãos públicos para que se possa fazer uma fiscalização permanente na reserva de mais de 9 milhões de hectares. Uma comissão externa foi criada pela Câmara depois que organizações não governamentais divulgaram o caso de uma menina Yanomami de 12 anos que teria sido estuprada e morta por garimpeiros. Representantes dessa comissão, junto com integrantes das comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado, ouviram lideranças indígenas, ONGs, órgãos estaduais e federais sobre a situação na reserva Yanomami. De acordo com a coordenadora da comissão externa, a deputada Joênia Wapichana, da rede de Roraima, o caso da menina Yanomami não é isolado. Além das denúncias de violência sexual, o grupo de parlamentares ouviu relatos sobre a entrada de álcool e armas na reserva, o que estaria ocasionando o suicídio de jovens indígenas. Joênia Wapichana fez um balanço da visita e entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Esses impactos externos da desestrutura da família Yanomami, consequência de abusos em relação a mulheres e crianças, está gerando um fato bem negativo em relação, inclusive, à imagem do próprio país. Então, assim, nós ouvimos essa confirmação, todos deixaram uma mensagem que é necessário fazer com que haja a presença do Estado brasileiro ali na terra. A parlamentar afirma que houve aumento nos casos de malária, na mortalidade infantil e na fome entre os Yanomami. Ela defende uma investigação rigorosa sobre o garimpo ilegal e acrescenta que o maquinário avançado e a apreensão de aeronaves pela Polícia Federal sugerem que grandes grupos estejam envolvidos na atividade. Não há uma previsão legal que diga que vão regulamentar garimpo. Existe a questão da mineração em terras indígenas que na Constituição está prevista, mas não garimpagem por não índio em terras indígenas. Então, é uma questão social que precisa ser debatida, apurada, mas também há uma ilegalidade. Quem está financiando o garimpo? Além da violação de direitos dos povos Yanomami, a deputada Joênia Mapichana chama atenção para as consequências ambientais do garimpo ilegal, como a devastação de matas ciliares e a contaminação dos rios pelo mercúrio utilizado na exploração de minério. Ela cita um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que aponta 92% dos indígenas com presença de mercúrio no sangue. É preciso se debruçar nesses alertas que estão sendo dados, tanto o desmatamento da contaminação do rio, porque isso vai afetar não só os indígenas, mas também os não indígenas, porque a água vai chegar nas cidades. Outro integrante da comissão externa, o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, também participou da visita à Roraima. A intenção é que Câmara e Senado façam um relatório conjunto, propondo sugestões para resolver os conflitos na área. E já há requerimentos aprovados para ouvir o ministro da Justiça e o presidente da FUNAI sobre o assunto. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Oliveira e Mônica Tati. Boa noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. A Voz do Brasil. 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 A CIDADE NO BRASIL